No tag de volta, e galera, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve e quero falar uma coisa pra vocês. Há um tempo atrás, eu disse que o Cavani poderia estar sendo acertado aí com o Grêmio. Poderia estar vindo aqui pro Sul. Riram? Falaram que era impossível? Que nunca iria vir pra um time do Brasil? Cara, Atlético Mineiro tá tendo contato aí com o Cavani, isso mesmo. Deixa eu lembrar o nome aqui do investidor. Tem um investidor entrando aí no meio da jogada lá pro Atlético Mineiro. O nome dele é Rubens Menin. E cara, esse investidor tá disposto a pagar o que o Cavani quer, só resta o Cavani aceitar vir. Não é só o Atlético Mineiro que tá indo atrás aí do Cavani. Tem muitos outros clubes, inclusive o Benfica é um deles, né? Benfica adora pegar jogadores, olha, não é, né? Adora, adora. Mas enfim, Cavani pode estar então chegando aí no Atlético Mineiro. O Cavani já falou que tem um desejo de jogar aqui na América do Sul. Tanto é por conta de estar próximo aí da família, próximo do Uruguai e tudo mais. Então, ele pode estar, sim, muito próximo de estar jogando aqui no Atlético... Aqui não, né? Lá no Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro aí é um clube que tá com o investidor agora, tá querendo montar um elenco pra ganhar o Brasileirão. E também é um clube que tem um dos melhores centros de treinamento. Então, tudo isso são coisas aí que podem, então, estar trazendo, dá ainda indícios que vão, sim, estar trazendo o Cavani muito em breve. Cara, pode ser uma coisa... Meu Deus, cara, o que eu tô falando, mano? Isso aí é bizarro. Não, cara, não é bizarro, não é bizarro. Então, é notícia. Isso é notícia. Então, o Cavani aí tá muito... Não vou dizer muito próximo também, que não é muito próximo. Mas fizeram contato aí com o Cavani e sim ter essa possibilidade, atleticanos, do Cavani estar em breve aí jogando no Atlético Mineiro. Beleza? A outra notícia... Não é notícia, né? Mas é avisar vocês que amanhã tem jogo Juventus e Lyon e Real Madrid e Manchester City. Liga dos Campeões, então, às 4 horas da tarde. 4 horas, tanto o Juventus e Lyon, como também Manchester City e Real Madrid. Primeiro jogo do jogo de ida, né? Foi 2x1. 2x1 pro... 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 pro Manchester City, se não me engano. Vou só confirmar quem foi que fez os gols. 2x1, Manchester City e Real Madrid. Foi 2x1 pro Manchester City, gol de Gabriel Jesus e Kevin Nebruini. E o do Real Madrid foi o isco. E o Sérgio Ramos foi expulso. Então, cara, agora o City vai jogar em casa. Com essa vantagem, então, eu chuto que aí que o City vai passar tranquilo. Mas é um chute, né, cara? É um... não... 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 não vamos... não vamos... não vamos... também achar que o negócio tá ganho. Mas acredito que o City vai tá passando. E a Juventus? E o... a Juventus e o Lyon? Bom, o primeiro jogo foi 1x0 pro Lyon, mano. Isso mesmo. 1x0 aí pro Lyon. Foi gol de quem mesmo? Gol de Lucas Trousart. Então, agora o... a Juventus vai jogar em casa. Vai ter essa vantagem de jogar em casa. Então, tá tudo ainda nada decidido. Tá mais... menos decidido ainda pro jogo da Juventus do que pro jogo do Manchester City. Mas ainda, sim, ambos os jogos não têm aí uma... uma... nenhuma certeza, né? Nenhum time fez uma super goleada. Então, são dois jogaços até amanhã. Tô louco pra assistir aí. Então, esses dois jogos eu vou trazer aí depois um resumo desses dois jogos pra vocês. Vou tentar fazer um vídeo aí logo depois que terminar a partida pra falar sobre esses dois jogaços, essa volta da UEFA Champions League. Beleza, galera? Maninhos, não se esqueçam aí... De estar então... Opa, que eu botei a intra errado. Botei a intra lá da Copa do YouTube, do canal. Mas, enfim, galerinha. Deixem o like no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante. Isso fortalece aí demais, mano. Demais mesmo. Dá uma, você sabe, aquela fortalecida, mano. Dá aquela fortalecida. Beleza? Então, é isso aí, galerinha. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui! Fertil, tchau. Fertil, tchau. Fertil, tchau. Fertil, tchau. Tchau, tchau.